Sejam todos bem-vindos a esse primeiro vídeo do canal falando um pouco sobre os artilheiros da Liga dos Campeões aqui no Futebolizando. Primeiro, passo a palavra aqui para o meu parceiro Gustavo para ele se apresentar um pouco. E aí galera, sejam todos bem-vindos a esse novo método de fazer vídeo. Espero que vocês gostem, é o primeiro de muitos que vem para o nosso canal futebolizando. E contamos com a participação de todos, que deixem nos comentários aí algumas sugestões de vídeos para a gente continuar seguindo com esse método. É isso aí galera. Nosso primeiro tema, nada mais, nada menos do que artilheiros da Liga dos Campeões. E aí na capa já mostra o cara que é um monstro, o cara que entende de gols, Cristiano Ronaldo. O top 10 dos maiores artilheiros da Champions League não tem representante brasileiro por enquanto. Neymar está a 11 gols do seleto grupo do top 10. O craque do Paris Saint-Germain já chegou a marcar 10 vezes numa mesma edição de Champions League, na temporada 2014-2015, quando ainda defendia as cores do Barcelona. E inclusive foi o artilheiro do torneio, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. E o primeiro cara, ou o décimo cara, é o cara que entende de gols atualmente no Bayern de Munique. O atacante alemão do Bayern de Munique, Müller. Soma 46 gols pelo torneio, todos marcados pelo clube bábado. Müller tem a chance de subir o top 10, nesta edição da Champions, que o Bayern vem destruindo. Atual campeão da Champions League e tem muitas chances de ganhar novamente. Na nona posição tem o ex-centroavante italiano, que também soma 46 gols, sendo 17 pela Juventus e 29 com a camisa do Milan. É isso aí, galera. Inzaghi entedia de fazer gol. E é o atual técnico do Benevento, time da Série A-Team. Próximo da lista, o oitavo da lista, é o ex-atacante ucraniano, que entedia da bola na rede, que é Tchev Tcheco. Somava 148 gols pelo torneio. Sendo 29 pelo Milo, 4 pelo Chelsea e 15 pelo Dinamo Kiev. Esse cara entedia de gol. E na sétima posição, temos o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic. Um cara aí que entende bastante de gols também. Na oitava posição, com 48 gols. O atacante sueco, que atualmente defende as cores do Milan, marcou por seis clubes diferentes. Ibra também soma 48 gols pela Champions League, sendo 6 pela Ajax, 3 pela Juventus, 6 pela Inter de Milão, 4 pelo Barcelona, 9 pelo Milan e 20 pelo PSG. Porque é isso aí, o cara, além de de boa, ele é marrento. Esse cara entende de gol, hein? Além de ter um Nairis grande, tem um faro de gol e o Bramovic, né? O ex-atacante francês marcou 50 gols pela Champions League. Distribuídos da seguinte maneira, 7 pelo Monaco, 35 pelo Arsenal e 8 pelo Barcelona. Um dos maiores atacantes da seleção francesa que já existiu. Rapaziada, vocês querem comprar camisas top, top mesmo? Aí na telinha temos Palmeiras, Flamengo e Corinthians, mas temos camisas de todos os times, mais diversos times do mundo. Quer comprar nossas camisas por um preço bom? Frete grátis e personalização grátis? Entre agora em www.futebolizando.com.br loja ou entre o nosso Instagram, futebolizando.store. Camisas de alta qualidade de todos os times do mundo. Compre agora a camisa do seu time do coração. Continuando a nossa lista, na sexta posição temos o ex-centroavante holandês Rud van Nistelroet, que marcou 56 gols pelo torneio, sendo 8 pelo PSV da Holanda, 35 pelo Manchester United e 13 pelo Real Madrid. Na quinta posição temos o atual atacante do Real Madrid, o atacante francês Benzema. Após a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, Benzema assumiu o posto de atacante e jogador principal do Real Madrid por algumas pessoas. Benzema soma 65 gols na Champions League, 112 deles pelo Lyon, 53 pelo Real Madrid e também pode ultrapassar o Raul nessa temporada, mas acho que difícil porque o Real Madrid vem em uma fase muito ruim. Na quarta posição temos nada mais nada menos que Robert Lewandowski, Artilheiro da última Champions League com 15 gols, o centroavante vem se mostrando letal. Ao todo, Lewandowski soma 68 gols pelo torneio, sendo 17 pelo Borussia Dortmund e 51 pelo Bayern de Munique. Tudo indica que irá superar Raul no ranking histórico. Foi o principal artilheiro da Champions League até o boom de Cristiano Ronaldo e Messi. Raul soma 71 gols pelo torneio, sendo 66 pelo Real Madrid e 5 pelo Schalke 04 da Alemanha. Deve perder a terceira posição nesta edição o atacante Raul. E na segunda posição temos o craque do Barcelona. O craque do Barcelona será que vai conseguir diminuir a diferença para Cristiano Ronaldo? Messi já balançou as redes 115 vezes na principal competição europeia. E chegamos na primeira posição e é ele, sim, Cristiano Ronaldo. Ao total são 130 gols dessa grande máquina de fazer gols, o Robozão. Em especial ele soma 15 gols pelo Manchester United, 115 pela Madrid e 10 pela Juventus. Essa máquina de fazer gols, esse Cristiano Ronaldo, esse cara belo assim, esse cara é perfeito. Só lembrando a todos que o vídeo foi gravado no dia 18 do 10, então no momento em que o vídeo foi ao ar, ele pode ter sofrido alguma alteração no número de gols. Dizemos a todos que deixem nos comentários aí qual assunto vocês querem para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo, desta forma de vídeo. Que se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com todos os seus amigos. Valeu e até a próxima. Valeu, rapaziada. E aí